Afinal, qual a diferença entre preço e valor? Essa é uma pergunta bem recorrente, bem frequente entre os meus alunos na universidade e também lá no meu treinamento. Eu respondo sempre do mesmo jeito, eu respondo sempre da maneira mais simples que eu encontrei para explicar essa diferença. Preço é aquilo que o cliente paga, valor é aquilo que o cliente leva. Essencialmente é isso mesmo. Clientes não compram produtos ou serviços. A rigor, eles não compram um objeto. O que eles compram é o benefício que aquilo traz para a vida deles. Então, a diferença entre preço e valor, essencialmente, está relacionada à percepção que o cliente tem. O preço é, essencialmente, a manifestação financeira do benefício que aquele produto causa. A manifestação financeira da transformação que aquele produto ou serviço gera na vida do cliente que vai comprar aquele produto. Então, você como consultor empresarial, você tem que ter sempre a percepção de quanto de transformação o seu produto ou serviço gera na vida daquele cliente que está comprando, que está adquirindo o seu produto ou serviço. Então, quanto de transformação você consegue gerar no negócio do seu cliente. E o preço que você vai cobrar tem que ser compatível com a transformação que você está gerando. Vou te dar um exemplo mais simples para você entender essa lógica. Imagine que alguém compra uma caixa de fósforos. E essa caixa de fósforos custou apenas R$ 5,00. O problema é que quando você foi usar a caixa de fósforos, essa pessoa foi usar a caixa de fósforos, os fósforos estavam resfriados e não funcionavam, não estavam funcionando direito. O fato é que essa caixa de fósforos, por mais que tenha tido um valor muito baixo de R$ 5,00, ela acabou saindo cara. Por quê? Porque na percepção de quem comprou, a caixa de fósforos não funcionou. Então, a ideia do que é caro e do que é barato está muito relacionada, é uma ideia muito próxima dos conceitos de preço e valor. Um produto costuma ser caro quando o preço que você pagou, independente de ser um preço alto ou um preço baixo, não justifica o benefício que ele trouxe. Então, se você compra um produto de apenas R$ 5,00, que não trouxe o benefício que ele se propunha a oferecer, esse produto saiu caro. Por outro lado, um produto de alto valor que você pagou ali, talvez R$ 10.000, mas ele trouxe para você um benefício de R$ 25.000, esse produto saiu num preço extremamente injusto. A relação custo-benefício foi extremamente positiva. E essa é uma maneira de você ter mais clareza sobre a diferença entre preço e valor. É melhor observar qual é a relação de benefício em relação ao preço que o cliente leva quando compra determinado produto ou determinado serviço. Então, essencialmente, é isso. A diferença entre preço e valor é que o preço é a manifestação financeira do benefício que aquele produto ou serviço gera para o cliente. Talvez um determinado músico de um determinado estilo musical ofereça lá nos seus shows o ingresso a R$ 500,00 e isso seja caríssimo para quem não aprecia aquele tipo de música. Mas, por outro lado, pode ser que R$ 500,00 seja um preço extremamente acessível, um preço extremamente satisfatório para quem aprecia aquele tipo de música. O fato de um produto ter alto preço, muitas vezes, não quer dizer que ele seja caro. Ele pode ser até inacessível para algumas pessoas. É o caso de um colega meu, professor, que gosta muito da marca Mercedes, mas não conseguia ter um carro Mercedes porque não tinha renda para isso. E aí, ele considerava que o carro era inacessível para ele, mas nunca achou que fosse caro. Ele sempre achou que o preço era justo. Ele apenas não tinha dinheiro suficiente para comprar. Então, até a percepção do que é caro e do que é barato, tem muito mais a ver com o benefício que o produto gera e não com o preço propriamente dito. Aliás, esse meu amigo professor hoje guia um carro Mercedes, né? Ele se preparou e se planejou lá para comprar um carro Mercedes. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que, na percepção dele, o preço era justo. Ele não comprou o carro antes porque antes ele não tinha dinheiro suficiente para comprar, não tinha renda que permitisse ele comprar aquele carro. Então, o carro era apenas inacessível. Ele não considerava que fosse caro. Ele apenas não tinha dinheiro para comprar. Então, na hora que ele passou a ter renda suficiente para comprar o veículo, ele comprou. Porque, na percepção dele, o carro não era caro. A relação entre custo e benefício era positiva. E essa é que é a verdadeira relação entre preço e valor. Preço é quanto você paga. Valor é quanto você leva. Isso significa que você, como consultor empresarial, deve sempre trabalhar na perspectiva de gerar muito valor para o seu cliente. Porque quanto mais valor o seu cliente perceber em relação ao seu produto ou serviço, mais ele está disposto a pagar o preço que você exigir. Se o valor que você gera na percepção do seu cliente é muito maior do que o preço que você cobra, essa relação é positiva do ponto de vista do cliente. E ele vai te contratar. Então, sempre tenha isso em mente. O contrário é uma tragédia para qualquer consultor empresarial. Se você tem um preço que é incompatível com o valor que você gera para o cliente, esse cara não vai te contratar. Então, você precisa ter muita clareza em relação a essa diferença entre preço e valor para que você possa ser mais efetivo nas suas negociações, levando para o seu cliente sempre muito mais valor do que o preço que você cobra. Ok? Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.